O casal Luiz Batista e Dorcíria Fidelis foi o primeiro a mudar de endereço. Luiz é o cacique da comunidade indígena de Vitorino. O casal, além de outras famílias, residiu por mais de 10 anos na margem da rodovia. E depois de um longo processo judicial, eles conseguiram a demarcação da terra. O novo endereço é mais seguro e tranquilo. Aqui agora está melhor, melhorou o eito. Visto que nós estávamos lá, nós estávamos no risco 100%, o nível de risco de acidente da rodovia. Então aqui, já com o distanciamento de aproximadamente 200 metros de lá, ficou melhor aqui. Ao todo, 19 famílias. Uma ainda não mudou, porque precisa construir a moradia. As outras 18 foram mudando aos poucos. Em fevereiro, completa um ano que o Luiz e a Dorcíria vieram para cá. O lugar ainda passa por ajustes. Conforme o acordo, foram atribuídas responsabilidades diferentes na infraestrutura do local para as partes envolvidas. Há exemplo da via de pedra irregular que passa ao lado da comunidade. Assim que coloca os quebra-molas, vai diminuir o risco de acidente. Aí já cachorro já morreu aí também, né? Então, na verdade, a gente saiu do risco lá, mas ficou num outro risco aqui. Mas isso aí está tendo encaminhado para ser colocado os quebra-molas. Foi tratado lá com a justiça, quando nós entramos na negociação, né? Então, ficou tudo acertado isso. Mas está acontecendo, de passo a passo está acontecendo tudo que foi combinado, né? Que nem nós precisamos da luz bem instalada, a água que também está mal instalada a água para nós. Mas diz que vão vir, né? Vamos ver se vem. A gente está indo. Está indo também para a justiça, né? Porque nossos órgãos que atendem nós estão negando já para nós. Que nem o básico para nós. Diz que o básico nós já temos, mas nós não temos nem água encanada aqui. Então, como é que nós temos o básico? Não temos ainda, né? Esse é cocesar e daí eles estão negando já lá. Daí a gente está pensando, né? De pôr na justiça e chegar até eles também, né? Para ver se chega aqui a nossa necessidade. Para manter a casa, cada família tem uma fonte diferente de renda. O seu Luiz aposentou há pouco tempo, mas continua comercializando seus artesanatos para somar no orçamento. Uns tem trabalho nas empresas, né? Outros trabalham lá registrado, outros trabalham autônomo por dias aí para os colonos, né? E assim, cada um dá seus pulos. Eu, hoje, vai fazer quatro meses para cinco meses que eu já consegui me aposentar, né? Então, eu era um que trabalhava mais com artesanato. Então, eu dependia muito mais dos artesanatos, né? Porque eu já, com a minha idade, não me pegava para trabalhar mais. Então, eu dependia de estar lá naquela BR. Para mim, era bom lá. Mas, como eu já me aposentei, então já ficou um pouco mais fácil, né? Então, a gente lá não tem tanta necessidade de estar lá. Mas, sempre, a gente tem que tirar um extra, porque, né? Um salário mínimo aí não dá para muita coisa, né? Então, a gente tem que, de vez em quando, tem que dar o pulinho lá, levar os artesanatos lá para comercializar. A esposa, aposentada há mais tempo, também capricha na confecção deste artigo, denominado Filtro dos Sonhos. Esses canos, a gente corta e faz assim, né? As penas, a gente compra na cidade. Daí, vem isso aí. E dá bastante trabalho para fazer. Quanto tempo um filtro desse demora para a senhora fazer? Ué, desse aqui demora uns dois dias para eu fazer desse tamanho. Daí, tem os outros menores, né? Que a gente faz daí. Mais rápido. Daí, esses aqui, a gente faz mais pouco, porque daí, toma muito tempo, né? E os outros, a gente quer fazer a carga logo, né? Daí, a gente já vai mais rápido que aqueles. A margem da rodovia, agora, só para expor e comercializar o artesanato. A paz e a calmaria do novo endereço não tem preço. Agora, a gente dorme mais sossegado. E, que nem eu digo lá, a gente não escutava nem o barulho dos passarinhos, bocado do barulho dos carros, né? E sempre a gente se cuidando, que era muito perto da BR, a risco de acidente. Às vezes, a pessoa mal passava também na cidade. Sempre a gente passava, às vezes, perdia até o sono de estar lá, né? Mas, sempre põe lá na mão de Deus, né? E agora, aqui não. Aqui estamos tudo tranquilos, tudo bem de boa, né? Aqui estamos tudo bem de boa, né?